Whisky Review, hoje pra vocês, com um lançamento! Nós vamos falar de Grand Triple Wood. Detalhe, esse whisky veio pra substituir o Grand Family Reserve. O que isso significa? Será que tem um produto melhor aqui dentro? Ou será que a gente foi enganado? Vem comigo que eu te explico. Pessoal, e antes de começarmos o vídeo, lembra vocês que se você está procurando whisky barato, se você está com dificuldade de encontrar whisky diferentes na tua adega, no teu mercado ou aí na tua região, teus problemas acabaram. Dá uma olhada aqui no primeiro comentário do vídeo e também na descrição do vídeo. Eu separo lojas altamente confiáveis, que tem precinho show de bola e camaradas, sem contar que tem muita diversidade de whisky, para vocês aproveitarem. Olha os whisky que eu separei pra vocês, todos em promoção, no geral, maioria com frete grátis, certo? E comprando através dos links que eu coloco aqui no canal, você ajuda o canal a continuar existindo. Vocês sabem que a gente investe muito em whisky, que no final eu acabo não bebendo, eu não dou conta de beber todo o whisky que eu avalio pra vocês. E eu tiro do bolso esse valor. Então é uma forminha que eu encontrei de vocês darem uma força pro canal, só pra continuar existindo, tá bom? Não aumenta preço, não diminui qualidade. Ao comprar pelo link, o preço fica exatamente o mesmo, certo? De você ter ido direto na loja. Mas a única coisa que você tá fazendo é ajudando o canal, e eu fico extremamente grato a vocês por essa força, tá bom? Vamos agora ao whisky review do Grant's Triple Wood, tá bom? Gente, um whisky que o próprio nome diz, Triple Wood. Três madeiras, três barris diferentes para a produção desse whisky. Bom, gente, as três madeiras que eles declaram utilizar nesse whisky, que é a Grant's, declara, tá aqui do lado, que é a American Oak, Virgin Oak e Bourbon Refill, tá? Isso tem uma pegadinha violenta, pura ação de Marte. O que teria valor desses caras seria o Virgin Oak, tá? E ele também deveria se chamar, na minha ideia, de Double Wood, e não Triple Wood, ou Triple Cask, certo? Porque a gente tem American Oak, ex-Burbon, e nós temos ex-Burbon Refill, é a mesma coisa, certo? Mas nós vamos dar uma avaliada, e já começou a ficar pesado aqui pro Grant's, tá bom? Pessoal, esse whisky só vem com 40% de teor alcoólico. Como eu falei, ele veio pra substituir o Family Reserve, e eu não gostei dessa informação. O Family Reserve, ele tinha um sabor de Sherry, ele tinha um pouco de nobreza ali dentro. Era bacana. Já este cara aqui não tem Sherry aqui dentro. Isso daqui é whisky, barril, carvalho americano, ex-Burbon, e deu pra bola, tá? A Grant's é dona da Glymphitic e dona da Balvenie. Aqui dentro tem Balvenie, e aqui dentro tem Glymphitic. Mas não tem os Glymphitic de qualidade com Sherry, não tem os Balvenie com Sherry, tá? Então esse carinha veio pra substituir, muito provavelmente, porque o Family Reserve, que era a receita original, levava um pouco dos maltes de qualidade dessas marcas, Balvenie e Glymphitic. E eles, para manter a venda, lembre-se, a Glymphitic é a segunda maior empresa de single malt do mundo. A segunda maior venda de single malt do mundo é da Glymphitic. Olha o nível, tá? E a Balvenie é concorrente da Macala. Então o que acontece? Eu acredito que estava meio caro de continuar colocando qualidade dentro da garrafa do Family Reserve. E daí fizeram esse cara aqui pra poder dar foco e manter esses barris bons para as marcas de single malt deles. Acredito feemente nessa afirmação, tá bom? Uma última informação, esse whisky ganhou medalha de ouro em 2020, no concurso International Spirits Challenge, desculpa, e, além disso, medalha de prata em 2019. Então, assim, nem tão premiado é assim. Eu também li a nível internacional, material internacional, que geralmente é onde eu me espelho para receber conteúdo, tá? Que ele não é superior ao Family Reserve. Mas algumas pessoas raras acharam ele superior. Então, assim, mas a grande maioria diz não, ele não está acima do Family. Vamos ver se ele realmente está ou não acima, tá bom? Pessoal, vocês sabem por que que essa garrafa é triangular dessa forma? Vou contar a história pra vocês. Tanto a Glenfiddich quanto a Grants usam essa garrafa triangular, sabe? E ela é triangular porque ela representa, teoricamente, os três pontos da produção do whisky, que seria Um, é cevada, dois, água, três, levedura. São os três pontos do whisky, single malt, ter feito somente com três ingredientes, água, cevada e levedura. E a Grants começou com essa ideia, bonito, destaca. A garrafa é muito, muito bonita. Ah, gente, que garrafa linda. Caixa também com qualidade. E agora vocês conhecem também um pouquinho mais sobre a história do porquê que eles são triangulares, tá bom? Gente, o whisky review pra vocês, sempre rapidão, sempre avaliação sincera, honesta, bonita e joia. Pessoal, um amarelo dourado, esse dourado é quase um acobreado, cheio de corante, que essa cor não nos diz absolutamente nada. Se não tivesse corante, a gente poderia saber como é que era a maturação desse whisky. Mas com corante não diz nada. Então tá bom. Dando sequência, ele tem uma montosidade mediana para um blend de entrada. Isso já me agradou. Pessoal, e agora notas de olfato pra vocês. Vamos lá. Pessoal, no olfato, um whisky que realmente funcionou os três barris. Então assim, você consegue perceber o S-Burbon na sua doçura, no caramelo, na baunilha. Você consegue perceber o Virgin Oak. Esse Virgin Oak me dá um quesinho de madeira branca. Além desse quesinho de madeira branca, me dá um floral de flores brancas e traz um amadeirado doce, baunilha, um amadeirado meio suculento, sabe? Me traz até uma torta de baunilha, um pouco de cookies. Então tu percebe isso. Mas veja, tu percebe dois barris, né? Tu percebe o S-Burbon, o Burbon Refill, e você percebe também o Virgin Oak. O Virgin Oak realmente, no olfato, ele é perceptível. Ele é defumado, ele é frutado, um pouquinho de fruta vermelha, é maltoso. Então realmente ele é maltoso. E nesse maltoso dele, ele me lembra um Balvene. E agora fica legal. Tem uma série da Balvene, que ela é Single Barrel. E a série Single Barrel, ela tem dois tipos de barris que ela usa. Ou ela usa um Single Barrel S-Burbon, ou um Single Barrel Sherry, tá? E a versão S-Burbon, inclusive já foi avaliada aqui pelo canal, e dá um quesinho meio seco. E além dessa secura, então, além dessa distringência, dá um efeito de malte torrado. E ele tem um quesinho dessa característica do Single Barrel, de S-Burbon. Tá? Então é legal, não é ruim não. Mas ele é muito simples, cheira a grãos, tem álcool no olfato, mas ele realmente remete àquilo que ele se propõe. Tá? Então assim, tá legal. Não vou falar mal, tá legal, certo? Vamos para as notas de paladar pra vocês. Cheers! Pessoal, no paladar, ele é um whisky seco. alcoólico, adstringente, doce. Ele traz realmente as nuances do S-Burbon, caramelo, baunilha. Mas o que mais me interessa aqui, o Virgin Oak aparece, novamente, se expressando da mesma forma que eu falei no olfato, com uma flor branca, com uma madeira branca. Ele tem uma potência bem boa, gente. Eu acabei de beber outros dois whisky whisky de entrada, e esse é um whisky de entrada que, na potência, ele está acima dos demais. Continua tendo cereais torrados, continua sendo mal tosso, mas também ele tem bastante nuance do whisky de grãos, também é metalizado, e continua me trazendo essa sensação do Balvene Single Barrel em S-Burbon. Um whisky sutilmente defumado, naturalmente amadeirado também. Gente, perto do Family Reserve, falta a especiaria, falta o sherry, falta as frutas secas, falta o frutado expressivo, tá? Esse aqui é um whisky maltoso, amadeirado, um floral, baunilha caramelo, além disso, né? Ele é um whisky que traz nuances de cevada, um cereal torrado, me lembra um cookie, né? Porque é a baunilha junto do cereal, tu vai te lembrar, obviamente, que é um cookie. Mas ele não é rico, ele não é nobre, ele não é, sabe? Ele não é aquilo que era o Family Reserve. Me incomoda um pouco saber que isso é um substituto. Vamos lá, finalização para vocês. Cheers! Pessoal, finaliza. Alcoólico, mel, doce, tânico, curto. Uma outra característica que eu percebo, ele é bem seco, pessoal, é um whisky bem seco, ou seja, ele é bem adstringente, ou seja, ele é bem tânico, tá? Isso vem desse monte de barril, esburgo, que é um, todos eles são carvalho, e é natural que o carvalho traga, então, esse lado tânico para o whisky, e ele realmente é bem tânico, bem seco para alguns, tá? É um destaque dele, é o que realmente deixa ele interessante. Ele tem um pouquinho de palha também no paladar, ele tem um pouquinho de couro também no paladar, tá? Então, ele tem um pouquinho, ele realmente vai se abrindo, ele vai se apresentando, com um pouco de água ele fica um pouco mais rico ainda, mais fácil de desvendar ainda. Um whisky que em promoção, tu vai pagar uns 85 reais em promoção, um whisky que não fala mal de ninguém, mas me decepciona o fato de ser o substituto do Family Reserve, porque lá tinha nobreza de Sherry, aqui não tem mais, tá? Isso me decepciona, nem é um pouco, é bastante. Um whisky que foi desenvolvido, gente, para coquetelaria, tá? Pessoal, não pense que é um whisky para você colocar gelo e curtir, nossa, pagar a pau que eu tô com um puto no whisky. Não, ele é um whisky para coquetelaria, mas dá sim para beber puro, dá para beber com gelo, vai se abrir, vai se apresentar, só me decepcionou um pouquinho por causa dessa falta das especialias, dessa falta do barril de Sherry e saber que ele é o substituto do Family Reserve, isso me decepciona. O valor dele, eu acho um pouco alto, eu acho que você encontra whisky na casa dos 85 reais melhor do que ele, mas se você achar uma promoção aí, dá uma tentada porque realmente é um whisky que o fato de ser tânico deixa ele atraente, ele te dá uma assustada, ele é diferente, então eu gosto do whisky tânico e acabou que ele deu um quesinho assim interessante. Se curtiram as informações, lembro que o teu jóia, nossa moeda de troca, nos ajuda pra caramba, tá? Essa é a forcinha para o canal. Além desse fato, você caiu aqui de paraquedas, meu amigo, o canal do Sherry está desmistificando o mundo do whisky, avaliando aquilo que o brasileiro tem acesso e ajudando a galera a beber melhor, ajudando você a gastar o teu dinheiro do jeito certo. Então, se inscreva e além de se inscrever, aperta o sininho de notificação, tá bom? A ajuda máxima que você pode dar para o canal é compartilhando o vídeo, então compartilha aí também. Um grande abraço e até o próximo. Fui! Tchau!